Olá, tudo bem? Boa noite e obrigado por estarem conosco na edição de hoje de nosso TJ Regional. E olha só os destaques para você. Quadrilha explode agência bancária em Jacundá. Adolescentes morrem em acidente de trânsito na Transpon Jesus. Tentativa de feminicídio e homicídio são registrados pela polícia. Esse é o nosso TJ Regional, que já está no ar. Após audiência de instrução sobre fake news ocorrida nesta segunda-feira, o juiz de direito Andrei Barbosa concedeu entrevista para a Rádio Floresta, explicando o andamento do processo. Nós estamos neste momento aqui com o juiz Dr. Andrei Barbosa. após um dia inteiro, né, doutor, de uma longa audiência, exaustiva, por sinal, todo mundo cansado. Mas o que o senhor pode estar falando para a gente a respeito desse dia, os depoimentos, tudo? Trata-se de um processo criminal com um número muito grande de réus e de testemunhos para serem ouvidos. E, diante disso, a produção de provas é mais complexa e houve a necessidade de se estender esse horário desde as nove da manhã até agora às dezenove horas da noite, onde se conseguiu encerrar parcialmente ainda a apuração do feito que está sob o meu julgamento. Consegui-se ouvir todas as testemunhas que foram roladas pelo Ministério Público e apenas uma testemunha de defesa. Contudo, o processo ainda não encerrou sua instrução para o conhecimento do juízo e somente após a continuação que ficou designada para fevereiro do ano que vem é que se passará, então, a dar continuidade a esse feito para se alcançar, então, o conhecimento total do mérito e o julgamento. Nenhum réu foi interrogado hoje. Limitou-se essa audiência ouvidiva de todas as testemunhas e das testemunhas roladas pela acusação, dentre elas, todas as vítimas. Foi ouvida somente uma testemunha de defesa e foi suspenso para a próxima audiência. Então, na próxima audiência, nós teremos o restante das testemunhas de defesa, que gira em torno de quantas pessoas, aproximadamente? Me parece que a defesa arrolou... Foi arrolado pela defesa um número total de oito testemunhas. Contudo, elas ficaram responsáveis pela apresentação e pode ser que algumas não compareçam ao ato e que não estará prejuízo para a instrução, mas sim para a própria defesa, que se comprometeu em trazer a testemunha. Na verdade, todos os réus compareceram à audiência, apenas uma ré. A doutora Glaucia não compareceu, mas justificou sua ausência. Então, nenhum dos réus foi decretado a sua revelia. Todos permanecem respondendo ao processo criminal de maneira regular e cumprindo com todas as obrigações que foram impostas pelo juízo. E qual seria o motivo dessa ausência? A advogada Glaucia, ela encontra-se sob prisão domiciliar em outra comarca. Tem uma residência fixa na comarca de Belém e para ela se apresentar a este juízo, ela teria que ter autorização, então, do juízo local para esse deslocamento da prisão domiciliar dela para cá. Com o entendimento, realmente, a dificuldade de se conseguir a cada evento processual, essa autorização foi definida pelo juízo que ela fosse ouvida lá na comarca de residência, no caso, lá em Belém. E no caso dessa audiência prevista para o dia 10 de fevereiro, a doutora estará presente nesse caso, doutora Glaucia? É um direito da defesa e do próprio acusado pré-comparecer ao juízo e acompanhar a audiência. Ela, nos termos da minha decisão, já foi autorizada a ser ouvida por carta precatória na comarca de Belém. Mas se desejar comparecer, ela deve comparecer. E qual a expectativa para a próxima audiência prevista para fevereiro? Espera-se que, com a apresentação das testemunhas de defesa na próxima audiência, eu consiga encerrar com o interrogatório de todos os acusados a instrução processual e, aí sim, partir para a fase final, que é de alegações finais do Ministério Público e das defesas e, posterior, o julgamento do feito. O governador do estado, Helder Barbalho, assinou em Marabá a ordem de serviço da recuperação da PA-150. Olá a todos que nos acompanham. Nós falamos aqui do distrito de Morada Nova, no município de Marabá, onde, nesta segunda-feira, dia 21, o governador Helder Barbalho esteve presente no município para realizar a assinatura do contrato e também da ordem de serviço para a recuperação da PA-150 no trecho entre o distrito de Morada Nova e o município de Goianésia do Pará, um dos trechos mais críticos da rodovia neste ano de 2019. De acordo com a Secretaria de Estado de Transportes, as obras de reconstrução e conservação da rodovia PA-150 no sudeste do estado devem ser concluídas até abril de 2020. A rodovia é um importante corredor de saída da produção mineral e agropastoril ligando o nordeste e região metropolitana ao sul e sudeste do estado. Ainda segundo a CETRAN, serão executados serviços de limpeza das pistas e acostamento, restauração, reconstrução, conservação, manutenção do pavimento e tratamento do sistema de drenagem. Além disso, segundo a Secretaria, a rodovia deverá receber nova sinalização com a aplicação de taxas refletivas nos 164 quilômetros entre os municípios de Goianésia do Pará e o distrito de Morada Nova. Um adolescente morreu vítima de acidente de trânsito e uma criança morre de má formação cardíaca. O adolescente Eric Donald Santos da Silva, de 16 anos, morreu nesta segunda-feira vítima de acidente de trânsito. Renan Aguiar, diretor do IML de Tucruí, explica que o laudo aponta a causa da morte por traumatismo craniano. Ontem a nossa equipe de remoção foi acionada para a remoção de uma vítima que tinha sido socorrida na BR-422, conhecida por Transcametá. E essa vítima foi socorrida por populares, mas o deslocamento até o município de Tucruí não resistiu, chegou a óbito. E o popular se dirigiu até a delegacia de polícia de Tucruí, onde chegou com a vítima e a polícia nos acionou e fizemos a remoção lá na própria delegacia dessa vítima. E ao chegar no IML, foi constatado que a vítima teve um traumatismo craniano decorrente de um acidente de trânsito, a qual, segundo as informações que nós tivemos, ele vinha transitando numa motocicleta e, ao tentar ultrapassar o veículo, ele chegou a derrapar e cair. E pelo fato de estar sem o IPI, o equipamento de produção individual, que seria o capacete, teve um trauma muito grande na face e evoluiu a um traumatismo craniano, o qual levou ele à morte. Nesse sentido, vale então ressaltar a importância do uso de equipamento de segurança e não permitir que o adolescente trafegue em veículos. Isso, até porque é um adolescente de apenas 16 anos, um jovem, além de não estar habilitado para transitar com esse tipo de veículo, ainda estava sem o equipamento, que é de suma importância. E com relação a uma criança que teria também vindo a óbito nesta segunda-feira? Segundo as informações que nós tivemos também, essa criança foi socorrida à UPA do município e chegou a óbito. E a delegacia de Política do Curuí nos acionou, pedindo a remoção, para fazer um levantamento da possível causa-morte. E ao chegar ao IML, depois da necropsia, a nossa médica constatou que ela tinha uma má formação no coração e foi a causa da morte. Então, foi uma morte natural. E antes desse caso, é inclusive importante enfatizar que ao suspeitar da causa da morte, logo deve procurar a polícia. Isso, em todos os casos, independente do que seja, em alguns casos são de morte natural, é de responsabilidade do município, que a gente fala que é verificação de óbito. Mas em alguns casos que se tenha suspeita de um possível crime, ir à delegacia fazer um boletim de ocorrência, o delegado de polícia vai acionar a nossa equipe e aí a gente vai fazer todos os procedimentos cabíveis para investigar a possível causa-morte. Vamos conferir então aí as promoções do Magazine Luiza. Veja aí. Muito boa noite, Osvaldo. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, estamos aqui de volta no Magazine Luiza, porque é um local que está tendo muitas promoções e a gente vai falar sobre algumas delas agora, porque, na verdade, é que é o lugar certo para você fazer as suas compras. O André já está aqui com a gente. Tudo bem, André? Tudo bom, graças a Deus. E como é que andam as promoções aqui do Magazine Luiza? Rapaz, as promoções aqui na Magazine estão muito boas, né? A gente tem aqui geladeira, fogões, TVs, geladeiras, duplex, né? Pronto e entrega, com preços excelentes a partir de R$ 1.599, consul duplex. Temos fogões também a partir de R$ 399, ventiladores a partir de R$ 169, né? Grupo estufado, painéis, tudo que você precisar para a sua casa nós temos aqui com grandes preços. Os menores preços da cidade de Tucuruí é aqui no Magazine Luiza. E ainda contando com parcelamento especial, né? Com certeza, nós parcelamos o nosso cartão Magazine Luiza de 18 a 24 vezes ou 10 vezes também. Você escolhe o parcelamento que se adequar melhor à sua necessidade. Aqui você que escolhe. E para quem ainda não tem um cartão aqui do Magazine Luiza? Muito simples, só trazer identidade e CPF, a gente aprova o cartão na hora aqui para vocês, vocês já podem fazer a compra na hora e levar seu produto também na hora. Tem tudo aqui em toda a loja? Com certeza, o que você precisar nós temos aqui para lhe oferecer, com certeza, Magazine Luiza Tucuruí. Exatamente, então não perca tempo, venha aproveitar essa promoção, aproveite o feirão de eletro que está acontecendo aqui no Magazine Luiza para você já se preparar para as festas de final de ano. E a gente encerra por aqui, Osvaldo, voltando com você direto aí dos estúdios do Sistema Floresta. O delegado de Polícia Civil dá detalhes sobre a tentativa de feminicídio, homicídio e intervenção policial com resultado de morte e sobre a prisão de um traficante de drogas. Na Delegacia de Polícia Civil de Brio Branco, foram registrados feminicídio tentado, homicídio e intervenção policial com resultado de morte. Por telefone, o delegado Felipe Leal falou sobre os casos. No ano de ontem, na Vila do Areal, lá na zona rural aqui de Brio Branco, o senhor Valdeci de Souza Cardoso, que teria passado a tarde bebendo, ele se desentendeu com a esposa e com alguns amigos, depois de várias vezes tentar atirar na sua esposa Edilene, com espingada velha, ele resolveu se armar de uma faca e saiu correndo atrás de atingir a mulher. E conseguiu atingi-la, feriu-a gravemente, foi realmente uma tentativa de feminicídio. E aí ela correu e se iniciou uma perseguição atrás dela, ele correndo atrás dela, mas ele foi interrompido pelo senhor Francisco de Salles Portilho, um senhor já idoso, muito querido ali naquela vila, inclusive, segundo informações. Esse senhor teria interpelado esse agressor na tentativa de convencer ele a parar aquela perseguição contra a esposa. E aí, de repente, o agressor, descontrolado, tomado pela fúria, pelo álcool, acabou também esfaqueando esse senhor no peito. O senhor Francisco de Salles Portilho, ele foi esfaqueado no peito, evoluiu a óbito logo em seguida, infelizmente. E aí o agressor saiu fugido. A polícia militar foi até o local, a gente prendeu flagrante suspeito do cometimento dos crimes. Mas, segundo relatório, enquanto eles faziam uma campana em determinado lugar onde eles esperavam que o suspeito fosse aparecer, estavam de tocaia. Mas aí os policiais foram surpreendidos por um tiro de espingarda, né? E aí, diante daquela injusta agressão, o policial, depois de se abrigar, respondeu com disparos também de sua arma longa. Então, dessa forma, o meliante foi atingido e, muito embora tenha sido prestado socorro de imediato, com a condução do indivíduo baleado até a UPA de Breu Branco, logo em seguida o Valdeci realmente faleceu em decorrência dos ferimentos. Depois de ter sido acionado pela equipe de polícia civil, que estava de plantão aqui em Breu Branco, né? A equipe da ML foi até o local para fazer as perícias, os levantamentos do local de crime. As outras demais providências estão sendo tomadas aqui pela delegacia de polícia civil de Breu Branco, no sentido de esclarecer os outros detalhes. Delegado, e sobre a prisão de um traficante de drogas, procede? Mais um traficante foi preso hoje em Tucuruí. O indivíduo tinha processo em vários estados, já respondia por furto, por porte de arma de fogo. E aí, hoje, foi cumprido contra ele um mandado de prisão que tinha da comarca de Araripino, um mandado de prisão por trafo de drogas. A equipe da polícia civil conseguiu encontrá-lo, o indivíduo estava se escondendo numa ilha. E hoje ele foi, ele estava em Tucuruí, a equipe conseguiu, fazendo acompanhamento, encontrá-lo. E aí, foi capturado e apresentado na seccional de polícia civil de Tucuruí. Se encontra agora, então, um indivíduo que pensou que ia fugir da ação do Estado, está agora custodiado à disposição da Justiça e vai pagar pelos crimes que cometeu. O comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar apresenta dados da Operação Saturação e informou que policiais estão em diligências para capturar os criminosos que roubaram a agência bancária na madrugada desta terça-feira, na cidade de Jacundá. A gente está aqui no quartel do 13º Batalhão da Polícia Militar, com o Coronel André, para falar sobre a Operação Saturação, ocorrida nos últimos dias, né, Coronel? Um balanço aí bem positivo. Realmente, essa semana, dando continuidade ao nosso planejamento operacional, a gente pretende ocupar os bairros de forma paulatina e essa semana tivemos êxito. Aprendemos vários armamentos, arma como 38, simulacro, espingarda, moto roubada e já aproveitando o nosso policiamento de motopatrulhamento, que semana retrasada nós concluímos o curso e nós estamos aqui de forma que, pegando as informações da comunidade, onde estão ocorrendo os delitos, a gente está ocupando os bairros e, nesta semana, utilizando aqui o nosso, não só o motopatrulhamento, como também o nosso velado, o nosso policiamento a pé, cavalaria, ocupamos alguns bairros e, com isso, tivemos eles prendendo algumas pessoas. E em Breu Branco, foi bem movimentado, né? Breu Branco, que faz parte do 13º Batalhão, eu quero aqui parabenizar a equipe que está lá trabalhando, sob o comando do Tenente Emel de Veira. No final de semana, também prendemos dois armamentos lá, uma espingarda e um 38. Tivemos uma situação de uma intervenção policial, onde um elemento, um indivíduo, ao agredir sua esposa com uma arma branca, uma faca, e um vizinho tentou intervir e esse indivíduo veio a óbito. Ele entrou em luta corporal, o indivíduo deu uma facada e se evadiu. Recebendo a informação, a guarnição já fez um cerco, fez diligência e, pela parte da noite, esse indivíduo estava omiseado em um mato, a guarnição o encontrou, deu voz de prisão e esse indivíduo reagiu atirando na guarnição. Então, a guarnição, repelindo essa injusta agressão, houve um disparo também, houve troca de gílios, esse cidadão foi alvejado, foi levado para a UPA e lá evoluiu a óbito. E com relação ao roubo ocorrido nesta madrugada em Jacundá? Realmente, nesta madrugada, por volta de uma da manhã, lá em Jacundá, alguns indivíduos praticaram roubo a banco, implodindo o banco. De imediato entraram em contato com a gente, nós mandamos reforço para lá, porque faz parte do CPR4, é vizinho nosso aqui, e mandamos duas viaturas lá para dar apoio para nossos companheiros lá de Jacundá. São poucas informações até o momento, mas o bando conseguiu roubar o banco e fugir? É, são formas, é muito prematuro dar algum tipo de informação. O que nós temos aqui realmente é implodir o banco, houve troca de tiro com uma guarnição da Polícia Militar, se eu não me engano, dividiram em duas partes, uma indo para Marabá e outra, se eu não me engano, aqui no Ipitinga, vieram para cá, na direção Ipitinga, por isso que nós mandamos duas viaturas nossas aqui do GTO para fazer diligência e reforçar o policiamento junto com nossos companheiros de Jacundá e Tailândia. O Coronel Gustavo, comandante do CPR4, está em Jacundá e conversou com nossa equipe por telefone, trazendo as últimas informações sobre o caso. A gente teve essa situação aí, aqui em Jacundá, nesse vapor, 12 elementos fortemente armados, com fuzis e espigadas calibre 12, renderam uma guarnição nossa, de surpresa, e utilizaram esses policiais e mais três pessoas como escudos, e explodiram lá o banco, o cofre do Banco do Brasil. Não se sabe a quantidade de dinheiro, o valor que eles levaram. Imediatamente nós fechamos o cerco, as principais vias foram bloqueadas, eles pegaram uma vicinal e abandonaram os três veículos e os reféns a uns 60 quilômetros aqui da cidade de Jacundá. Tivemos o apoio fundamental do CPR2, Marabá, do 4º Batalhão, da Companhia de Missões Especiais, da 6ª CIPM aqui, Tailândia, do 13º Tucuruí, do GTO, da CIOI, Companhia Independente de Operações Especiais do CME, de Belém. Estamos com várias equipes nos revezando e fechando o cerco, e também o apoio do grupamento aéreo aqui na área. Então a gente já está com coordenadas, está fechando o cerco em cima desses elementos. Agora é uma questão de tempo para conseguir prendê-los. A causa também, dois veículos que foram usados foram encontrados já queimados, uma moto foi recuperada e uma caminhonete foi recuperada com explosivos. Nós isolamos a caminhonete em um local, estamos aguardando uma equipe da divisão antibombas da Companhia de Operações Especiais para que possa vir fazer análise e desmonte do explosivo. E o Disque Denúncia Sudeste do Pará divulga a recompensa de R$ 3.000 pela localização e identificação dos assaltantes dos bancos de Jacundá. E assim vamos encerrando a edição de hoje de nosso TJ Regional, agradecendo a você o carinho e a audiência e a toda a nossa equipe pelo belíssimo trabalho no dia de hoje. Uma boa noite a você e até amanhã, se o Altíssimo assim nos permitir. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho